Olha só, Nilson, foi em Itajuba, era noite, um casal, um homem e uma mulher. A gente tem imagens da câmera de monitoramento e a gente vai colocar aí pra você. Eles chegam em um carro, o homem joga uma pedra no vidro do estabelecimento, estoura o vidro, já entra com tudo no estabelecimento, na sequência a mulher também entra e o que chama mais atenção é que eles não vão ali no caixa pra ver se tem dinheiro, pra levar os equipamentos eletrônicos, não. Eles vão em uma geladeira pra levar bebidas. É isso mesmo, rapidamente ele abre a geladeira, sai ali com duas garrafas, a mulher na sequência vem também fazendo a mesma coisa e depois foge. Olha o prejuízo que ficou pra proprietária, dona dessa lanchonete, que, diga, esse passagem tinha aberto aí o estabelecimento há cerca de três meses, que eles estavam ali trabalhando dignamente pra ganhar seu pão de cada dia em meio a pandemia, uma crise como essa. Olha a ousadia desse casal, né? Deixou um prejuízo agora aí com a porta estourada pra essa comerciante pra levar bebidas. A polícia tá no encalço deles, viu, Nilson?